O que é responsável pelo ataque do Grêmio? Todo mundo fala isso, né? O que é responsável pelo ataque do Grêmio? O que é responsável? 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 Pode ir por ali, se ele for por ali É bem isso aí, né? A gente não falou só no jogo de cara Não, no jogo não Acho que foi depois do jogo Por depois do jogo, é isso Boa noite aos servidores A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Paradeira! 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 5x0 o Grisadão, calma que o Jackson já vai fazer, segura a Grisadão. Chegamos no momento que chegamos na arena, 11 minutos de jogo, vinha no tempo. Vamos ver se vai rolar esse 5x0 que o Baixinho falou aí. Eu apostei 3x0, o Mário falou fato e o Baixinho apostou em 5x0 para o Grêmio hoje. Vamos ver o que vai acontecer hoje nesse jogo. E aí meu, teu nome, onde é que tu fala, onde é que tu mora e o teu palpite para o jogo de hoje. Tá, então gurisada, tranquilo, primeiramente antes do palpite, aqui é o Muro Azul, tá representando aí, tá tudo certinho. Hoje o palpite vai ser 2x0 o Grêmio, 2 gol do Ferreira. Anota aí. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Tem uma página, mano? A gente tem o arroba assim, a página do Instagram é Muro Azul, pode seguir todo mundo lá. Vou tocar aí, gurisada, vai lá e segue Muro Azul. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. E outra coisa, é o Quinho falando aí, Quinho de Oliveira, junto com o Nota G. O homem é brabo, esquece, hein. Tamo junto. Valeu, irmão. Obrigado, irmão. Vamo, vamo, te colou. Hoje ia vinte amanhã, irmão. Vamo, 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 te colou. Hoje ia vinte amanhã, irmão. Puta que pariu, velho. Puta essa bola, merda. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Para de ver, campeão. Para de ver, campeão. Vamo, vamo, vamo. Hoje ia vinte amanhã. Para te ver campeão Para te ver campeão Fala aí, meu irmão, teu nome, que é o que é que tu fala e o teu palpite pros jogos de hoje Lucas, 5 a 0 pro Grêmio 5 a 0 pro Grêmio, que hoje tu fala, qual cidade tu mora? Hã? Qual cidade tu mora? Porto Alegre Porto Alegre, 5 a 0 hoje, tá confiante Tamo junto, mano, valeu Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Sim, tá confiante Quase aqui, eu te toque Mas tu? E que tem que ter barulho? Sim Sim Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos seguir a canção, sempre buscar como virar Eu sou poder, meu Senhor, nessa tabela, eu tô louco com a alegria Eu sou meu Senhor, meu Deus, eu tô louco, sentimento, eu tô louco É de dor, vida é de dor, vida é de dor E no primeiro tempo, 1 a 0, importantíssimo para o Grêmio Foi um golaço de Ferreira, graças a Deus vamos para o segundo tempo E um estado favorável ao Grêmio, vamos! Eu sou, sou de Grêmio 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 A grudada da Will Duarte aí, o mestre do tipo Eu falei antes do jogo que o Ferreira Margari já falou Já falou, mano. Pode crer, velho. Fala aí, meu. Tem o arroba o pessoal de seguir aí. Rapaziada, Will Duarte, TikTok, Instagram e tudo. Fazer uns videozinhos lá, mano. Ah, eu curto ter uns video lá, jogando. Vamos ter que gravar junto, hein. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos meter uns videozinhos lá. Gravando a quadra lá. Tamo junto, velho. É o crime, rapaziada. 2x0 hoje. Cuidado aí. Logo, logo. Will Duarte vai tá lá no palco com a Pera, hein. Vai falar muita coisa, hein. Vou ficar até o final do mês aqui no Grande Sul. Oh, pode crer. Tamo junto, irmão. Vamos lá, sim. Começa o segundo tempo. Então, eu tô com pouca bateria aqui na GoPro. Eu já comprei umas baterias novas nos próximos videos. Porque, cara, não tem como, velho. Eu tô colocando o video numa maior resolução. E por esse motivo...